Pais e mães de alunos da escola Francisco Bibiano, que fica aqui em Goiânia, denunciaram esse homem que aparece na imagem aí agora por estupro. Ele estaria abusando sexualmente dos alunos dessa escola. Esse caso veio à tona durante uma reunião com os pais dessas crianças. Eu vou conversar aqui com o pessoal da Guarda Civil Metropolitana. Simões, o que a escola ficou sabendo? Foi tudo através dos alunos, né? Alguns alunos procuraram a direção da escola comentando sobre o ocorrido, né? Que um dos auxiliares lá da escola havia passando a mão na barriga de um, fazendo carinho em outro, né? E até mesmo pegando as partes íntimas. Isso de meninos e meninas? Somente meninos, né? E que havia também esse auxiliar entregado celular, mostrando vídeos pornográficos para essas crianças, né? De faixa etária aí de 10 a 12 anos. Além de ter abrido o zíper e mostrado o órgão genital para algumas crianças. Pois aí, crianças dessa idade já têm uma certa noção do que está acontecendo. Então, elas perceberam que isso estava estranho e procuraram os responsáveis da escola. Sim, nesse caso aí entrou a educação dos pais, né? Que, ó, meu filho, não aceite balinha de estranho. Se fizer isso ou aquilo, você conte. Um desses alunos comentou com o pai, né? Quando foi levar para a escola, comentou que não queria ir porque o auxiliar lá, ele chama de tio, né? Foi feito esse tipo de assédio contra essas crianças, né? E aí foi quando o pai acionou a guarda, juntamente com a diretora da escola, né? Ele foi até lá, conversou, a diretora falou que já sabia do caso e também já estava passando para a guarda. E foi quando nós tomamos conhecimento dos fatos. E aí vocês trouxeram ele aqui para a central de flagrantes. O que que ele fala? Sim, ele foi encaminhado aqui, né? Para tomar os procedimentos cabíveis. E esse auxiliar, ele nega. Ele diz que as crianças têm a mente fértil, né? E com isso acaba inventando histórias e que não procede essas denúncias. Só que são muitas crianças, né? Sim, segundo a coordenação da escola, mais de 14 crianças. Agora, quem é esse homem? Tem alguma passagem? Sim, consta aí para a guarda civil que ele já foi preso por calúnia e injúria, né? São essas duas passagens que ele tem. Agora, vai ter uma terceira aí no histórico dele. Bom, ele está em liberdade. Ele veio, prestou depoimento e está solto. Sim, positivo. Como não houve o flagrante, né? A autoridade policial, no caso do delegado, resolveu que ele poderia estar, assim, respondendo aí em liberdade. Então, vamos lá.